Música Ao ocupar a tribuna na sessão do dia 22, o vereador Neneca avaliou a implantação de um semáforo na avenida Faria Lima. Infelizmente as coisas não estão andando bem. Que esse vereador vai continuar brigando sim, porque ele que lutou para que isso acontecesse. Essa semana marcamos ali para pedir para a Denise, o secretário, ver a melhor forma ali que realmente possa transitar melhor os carros. Por quê? Aos pedestres está perfeito. Sei a importância que é ali para os pedestres, pelas pessoas idosas ali com acessibilidade que não estavam conseguindo passar. Hoje, graças a Deus está. Então vamos só tentar resolver a situação dos carros ali, tá? Música